Olá a todos, eu sou o Felipe e hoje eu vou resolver com vocês mais uma questão de mecânica quântica, dessa vez do exame de pós-graduação da UFG. Caso você não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho também para sempre receber as próximas notificações. Já de antemão, se você se interessa pelos assuntos de mecânica quântica, quer aprender um pouquinho melhor, em particular as questões de mecânica quântica que envolvem o conhecimento de notação de Dirac, a parte matricial, te convido a acessar o meu canal iFísica, porque ainda em setembro eu vou começar a postar algumas aulas no meu canal iFísica, com a parte conceitual das aulas, e eu estou fazendo essas aulas em parceria aqui com o Física para a Universidade de Concursos. Então a parte conceitual teórica vai para o meu canal, e as questões resolvidas como suporte para seguir as aulas de quântica e poder ficar um conteúdo bem mais completo, com as resoluções de exemplos da matéria que vai se seguindo, vai ser colocado no Física para a Universidade de Concursos. Então, se você não conhece o meu canal, pode ir na inscrição, vai ter uma tag aqui em cima também. Não deixe de se inscrever, claro, para poder receber as aulas, e também, claro, não deixe de se inscrever aqui no Física para a Universidade de Concursos e acompanhar minha playlist de mecânica quântica para acompanhar ao longo do curso o desenvolvimento dessa teoria. Então vamos para a questão. A função de onda nessa gaussiana descreve um estado de um oscilador harmônico desde que a constante α seja escolhida apropriadamente. Usando a equação de Schrödinger, determine a expressão para a constante α em termos de um oscilador de massa m e frequência clássica de oscilação ω. Pois bem, se é para a gente usar a equação de Schrödinger, e aqui a gente tem uma função de onda em termos da posição, a gente não vai usar a equação de Schrödinger em termos matriciais. A gente vai usar aquela velha conhecida, menos h barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, aqui no caso vai ser uma derivada total, porque a gente tem aqui um alto estado de energia, então derivada total do Ψ com relação a x², mais potencial vezes a função de onda, e aqui como nós temos um oscilador harmônico de massa m e frequência de oscilação clássica ω, a gente tem que o v, é um v de x, é claro, que é m ω2 sobre 2x². Esse é o potencial de um oscilador harmônico, com essas características. Então aqui vai aparecer um m ω2 sobre 2x² vezes a função de onda. Isso aqui vai ser igual a um E vezes a função de onda, sendo que esse E corresponde à energia desse estado que a gente vai colocar aqui. Eu vou acrescentar esse estado sem colocar esse fator A, porque ele não vai fazer muita diferença, é um fator de normalização. Afinal de contas, vai ter um A surgindo desse fator, um A desse e um A daqui, porque todos esses três vão ter psis, então é o equivalente a eu cortar todos eles, e não precisar representar esses fatores de normalização quando eu for colocar aqui. Eu vou colocar somente as gaussianas. Pois bem, para colocar ali dentro, eu vou ter que derivar duas vezes essa gaussiana com relação a x. Então eu vou fazer essa derivação aqui à parte, para poder ficar, enfim, para poder ocupar um pouco menos espaço, ficar com o resultado mais de cara, e não demorar tanto tempo para fazer a questão. Então, bom, primeira coisa, vamos derivar o psi com relação a x a primeira vez. aqui nós temos o psi, eu vou usar o psi aqui como exponencial de menos alfa x², ignorando o fator de normalização, porque ele não foi pedido aqui, e não vai fazer diferença para esses procedimentos. Pois bem, derivada desse cara em relação a x, vai ser derivada exponencial, é a própria exponencial, agora multiplicado pela derivada que está lá dentro, com relação a x, é que vai ficar menos 2x alfa. Então, esse cara daqui vai ser a derivada, a primeira derivada. Vamos pegar, então, a segunda derivada de psi com relação a x, que vai ser simplesmente pegar essa daqui de cima e derivar. Então, vamos lá, aqui é uma regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes derivada do segundo. Então, derivada do primeiro, que é dessa exponencial, eu já calculei que é esse cara todo. Então, derivada do primeiro, exponencial, menos alfa x2, menos 2x alfa, vezes o segundo, então, vezes o segundo, um ao quadrado, mais primeiro, vezes derivada do segundo, que vai ser menos 2 alfa. Só reajeitando esse cara aqui, de forma estratégica, essa segunda derivada, vai ser exponencial, na verdade, eu vou colocar exponencial de alfa x2 para todo mundo, em evidência. Então, aqui vai ficar, esse cara ao quadrado, vai ser 4x² alfa ao quadrado, agora desse, menos 2 alfa, tudo isso que multiplica exponencial de menos alfa x². Então, esse cara daqui corresponde à segunda derivada dessa gaussiana com relação à posição. Então, vamos pegar essa expressão e vamos jogar lá. Eu vou só pegar esse cara e escrever aqui em cima, porque eu vou usar essa parte de baixo que tem mais espaço. Então, esse cara aqui que foi calculado é o d2 Ψ dx2. Então, esse cara. Agora, o que a gente faz? Joga esse cara dentro aqui da equação de Schrott e também joga as próprias funções de onda, os próprios Ψs, e vê quais vão ser os fatores de alfa necessários para que essa igualdade seja satisfeita. Então, vamos lá, vamos jogar na expressão com um detalhe que é o seguinte. Nesse termo de segunda derivada vai aparecer a exponencial gaussiana. Nesse termo daqui vai aparecer a exponencial gaussiana, porque ela é a própria função de onda. E nesse termo daqui também vai aparecer a própria gaussiana, porque é a função de onda. Então, o que eu posso fazer de todos esses três termos? Eu vou cortar de todos esses três termos e vou colocar só os fatores a mais para poder ficar, inclusive, mais simples e ficar bem mais direto. Pois bem, vai ficar então menos h barra ao quadrado sobre 2m que multiplica o primeiro fator que é 4x2α² agora menos h barra ao quadrado sobre 2m e o segundo fator, porque são dois termos dessa segunda derivada. Como aqui tem um sinal de menos, aqui vai ficar mais, ele vai ter um 2α. Pois bem, mais mω2 sobre 2 vezes x² vezes, eu teria que colocar que é a função de onda que é só exponencial, só que eu cortei ela dos três. Então, fica só esse fator. Igual a energia vezes a função de onda que seria a exponencial que eu também cortei. E lembrando, já cortei de antemão no início da questão os fatores de normalização. Então, essa é a minha equação que vai determinar os alfas. Aqui, reparem que eu tenho dois termos com x² e dois termos sem x². Os termos com x² vão me passar quem são os alfas. E os termos sem x² vão me falar qual é a energia desse autoestado. Porém, a questão não está me pedindo qual é a energia. Então, o que eu vou fazer vai ser basicamente resolver que esses dois termos somados têm que ser igual a zero. Exatamente porque para essa equação ser satisfeita, o termo com x² tem que anular o termo com x² tem que ser iguais com sinais trocados e a mesma coisa para que você tenha uma igualdade no final zero igual a zero. Então, esse termo tem que ser igual a esse e esse termo mais esse termo tem que ser igual a zero para a igualdade ser satisfeita. Ou seja, isso aqui é equivalente a gente falar aqui h barra ao quadrado sobre 2m vezes 4x² alfa 2 é equivalente a gente falar que isso aqui tem que ser igual a m ômega 2 sobre 2 vezes x². Então, já de cara a gente consegue ver aqui 2 do denominador corta com 2 do denominador x² corta com x² e a gente obtém aqui que alfa ao quadrado vão passar todo o resto para o lado direito. O m vai juntar com esse m daqui de cima vai ficar m² já tem esse ômega quadrado dividido por esse 4 vai para o denominador e esse h barra ao quadrado também vai para lá h barra ao quadrado. Por consequência aqui a gente tem que alfa vai ser igual a m ômega sobre 2 h barra que é a resposta da nossa questão que corresponde aqui a letra c. Então, letra c é a resposta encerrada a questão. Além disso uma coisa que não foi pedida mas que dá para se calcular seria qual que era a energia só para aproveitar o embalo então aqui a gente teria que para descobrir qual que é a energia desse estado a gente tem que igualar esse termo com a energia então ficaria energia é igual a h barra ao quadrado sobre 2m vezes 2 vezes o alfa que a gente acabou de calcular que é o m ômega sobre 2 h barra corta um 2 com 2 corta um h barra com h barra corta as massas aqui a gente chega aqui o e a energia vai ser h barra ômega dividido por 2 que de fato é a energia fundamental do oscilador harmônico quântico a energia fundamental não é zero pois bem é basicamente isso a questão se você gostou não deixe de dar o gostei certo? não deixe de se inscrever tanto no Física para a Universidade de Concurso quanto no meu canal iFísica para poder acompanhar as aulas de câmbio quântica e também de praxe para acompanhar os outros vídeos que eu coloco também que são vídeos de divulgação científica no mais obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo Tchau Tchau